Uma discussão, uma pergunta de uma aluna que gerou uma reflexão e que foi muito interessante, eu gostei muito e aí resolvi até trazer essa questão para cá, que é a questão do autocuidado, da auto-observação dos nossos processos e o respeito pelos nossos limites e pelos nossos processos, na verdade. Então existe uma carta do Mahalila, uma casa do Mahalila, chamada Violência, e a gente costuma relacionar violência com situações externas, com os outros, os outros conosco, nós com os outros, então se a gente for observar a violência, é fácil de perceber num mundo muito agressivo como o nosso. Mas a busca da não-violência, do an-rinça, não-violência, porque rinça em sânscrito significa violência, começa com a percepção de nós mesmos, de um autocuidado. Então nós muitas vezes não observamos, não olhamos e não temos esse cuidado conosco. Às vezes a pessoa tem, ao contrário, um excesso de cuidado e de preocupação com os outros e consigo mesmo ela deixa na negligência. Então, quantas vezes uma pessoa se preocupa excessivamente com os amigos, com os parentes, com pessoas, estão sempre ali numa prontidão para ajudar outras pessoas, mas consigo mesmo não tem um respeito pelas suas necessidades fundamentais, pelas suas necessidades. Isso não é egoísmo. Egoísmo é diferente. Então isso é autorresponsabilidade e autocuidado que a gente precisa ter conosco mesmo, observar, ter a capacidade de observar. Isso faz parte das nossas práticas de presença, de perceber como é que você está, perceber, estar consciente o tempo inteiro daquilo que você está percebendo, sentindo, expressando, seus pensamentos, do movimento das suas emoções dentro de você, dar-se conta disso, dar-se conta de tudo o que está acontecendo. Então, para desenvolver presença, nós precisamos estar conscientes do nosso estado. A gente não pode ficar só na mente perdida. Então, o que é um estado de não presença? É o estado onde você é capturado completamente pelo seu automatismo, pelo nosso automatismo. Eu estou colocando nós todos nessa situação. Então, quando nós estamos, não estamos presentes, nós estamos no automatismo nas nossas ações. E no automatismo mental, você está perdido em divagações metais, está perdido nas suas próprias emoções, totalmente identificado com as emoções. Então, ali, nesse estado de não presença, não há uma consciência, não há aquele que se dá conta, não há o observador dentro de nós desenvolvido, aquele que se dá conta, aquele que percebe o que está acontecendo. E a maioria das pessoas não se dão conta, elas não têm este observador desenvolvido dentro delas. Elas não se dão conta do que passa, dos seus padrões de repetição, das suas emoções, das suas necessidades. Elas não se dão conta. Então, ao não se dar conta, nós temos atitudes de automatismo, de fazer tudo no automático, e temos atitudes de falta de cuidado com o outro, porque você também não se dá conta, e consigo mesmo, porque também não se dá conta. Então, nós praticamos muita violência desse jeito, passando por cima, não negligenciando situações, negligenciando os outros, é mais fácil falar o que a gente consegue perceber com mais clareza, quando a gente negligencia os outros, e ali tem um peso maior. Mas e as autonegligências, os autoboicotes, as não permissões que nós não nos damos, de perceber que você está passando do ponto, que você está no limite, que você está a ponto de ter um estresse, que você está quase no burnout porque você está passando do ponto. Então, será? Hoje em dia nós temos situações de muitas pessoas em estados de estresse profundo, de burnout mesmo, porque elas passaram do ponto de observação, não prestaram atenção naquilo que seu corpo, que suas emoções estão dando sinais o tempo inteiro. Então, nós vamos negligenciando esse cuidado conosco mesmo, esse autocuidado. Então, é muito importante, isso também faz parte do nosso trabalho espiritual, inclusive, dar-se conta do que você precisa, do que você precisa. Será que você precisa de mais descanso? Será que você está alimentando uma doença porque você não se cuida? Porque não olha? Porque não tem coragem de perceber? Porque não observa os sinais? Será que você está entrando num quadro de um estresse por causado, não é um estresse de uma coisa externa que veio, que você não deu conta, mas que você vai ali alimentando sem se posicionar, sem fazer algum movimento, que muda, que mude essa situação, é que você cuide de você? Será que muita coisa que vai acontecendo conosco nesse sentido é por negligência? Negligência é nossa. Então, nós somos muito negligentes na auto-observação. E aí, isso vai crescendo para outras áreas. Então, se nós não olhamos para as nossas coisas com esse cuidado, com essa presença, com esse estado de presença, nós vamos deixando passar coisas. Por exemplo, esqueço de olhar as minhas contas. Não paro para ver se eu preciso de ver alguma coisa, se eu preciso observar alguma coisa no meu ambiente, se eu preciso cuidar da minha casa, se eu preciso cuidar diferente da minha alimentação. Então, nós vamos negligenciando e colocando isso num lugar ali esquecido e, ao final, é como se fosse aquela casa que ninguém olhou. Então, quando você olha e chega cheio de coisas velhas, a geladeira cheia de coisas velhas, que você não tomou providências. Um exemplo, a casa está imunda, está cheia de coisas que poderiam ter jogado fora, a sua saúde você não preocupou, as suas questões financeiras você também não olhou, não parou para fazer uma previsão, não parou para organizar as coisas, não fez uma ordem, não colocou na sua vida um pouco de tempo para que você possa descansar quando você está vendo que você está muito cansado. Então, nós vamos negligenciando as situações por falta de essa presença. Então, a falta de presença gera uma falta de autocuidado, de percepção do seu limite, daquilo que é necessário olhar e aceitar isso, ir atrás e perceber. Então, gera, por consequência, esse estado de violência, violência consigo mesmo, depois que gera uma violência com o outro, porque você está tão cansado que de repente você está lá xingando outra pessoa, está colocando para fora as suas raivas, as suas frustrações, em pessoas que não têm nada a ver com isso, gerando um acúmulo de violência com outras pessoas, porque isso aqui não foi metabolizado adequadamente dentro de você. Então, quanto das nossas violências externas que você percebe, de uma grosseria, de uma fala mal colocada, de uma falta de delicadeza, de uma falta de paciência, onde era necessário que você tivesse paciência, eles nascem dessa dificuldade de auto-percepção e de autocuidado, de autocuidado, de parar um pouco, de respirar, de dar-se um tempo, de olhar para os seus processos internos, permitir que eles sejam vistos, permitir que a sua energia seja esgotada internamente, antes de esgotar no outro, permitir olhar para as suas questões. Então, este autocuidado, ele faz parte do nosso equilíbrio, mas também faz parte da nossa capacidade ter um autocuidado, faz parte desse desenvolvimento de empatia com os outros. Então, a empatia com os outros é muito valorizada. Tenha empatia, seja compassivo, não seja violento e tudo mais. Mas antes de mais nada, você faz isso com você, até nos mandamentos católicos, se tem os dez mandamentos da igreja católica, tem lá amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo, como a ti mesmo, como a ti mesmo, e o ti mesmo fica onde? Então, assim, não estou falando de uma atitude egoísta, onde você não está nem aí para o outro, eu estou falando da outra polaridade, é de uma falta de cuidado consigo mesmo, que muitas pessoas têm, e acham até meio bonito às vezes, se justificam, ah, não me preocupo com isso, não faço isso, não estou nem aí para mim mesmo. Então, assim, como se nisso houvesse um valor. Então, quando a gente entende que nós somos um tempo sagrado que precisa ser cuidado, porque aqui que ancora toda a sua percepção na encarnação, é este veículo que você é, então nós vamos ter que encontrar ali o meio termo. Então, você não é isso, mas isto que é que é ancora a nossa energia espiritual e a nossa presença. Então, eu preciso fazer com, dentro do possível, ter este olhar de atenção para um autocuidado. Preciso olhar para mim mesmo com autocuidado. Cada um de nós precisa ver aonde ultrapassa o ponto e entra numa negligência consigo mesmo e com as suas coisas, que geram depois problemas que você vai ter que lidar. Então, quando a gente não tem essa presença, muita coisa passa batido. Muita coisa. Porque nós não estamos preocupando, não nos preocupamos conosco mesmos. Passamos de uma maneira negligente sobre as nossas necessidades, inclusive as nossas obrigações, muitas vezes. Quando você não olha para as suas coisas práticas da vida, quando você não olha quanto você ganhou, quanto você tem que pagar de conta, que não faz essa organização, lá na frente vai virar um problema, uma bola de neve que você perde, paga mais caro, paga com multa. Quer dizer, é lidar com essas coisas na materialidade de um jeito amoroso. É lidar com a materialidade a partir de um ponto de vista de aceitação e tranquilidade e de paz no coração. É lidar com os afazeres da vida, com o primeiro chakra, com paz no coração e não com resistência e com briga, porque eu tenho que levantar e fazer a cama, porque eu tenho que levantar e fazer o café, tomar um café saudável, porque eu preciso levar meu filho na escola, porque eu preciso cuidar de um gato ou de um animal, molhar uma planta. Coisas, porque eu preciso arrumar a casa, porque eu preciso lidar com as nossas, com as questões do cotidiano, da minha vida. Então existe um meio termo entre estar lidando com as coisas da terra, estar aterrado e enterrado. Então tem gente que, são duas polaridades que a gente precisa olhar. Então tem gente que está totalmente nisso, então ele está enterrado, não está aterrado. Está enterrado, então ele não movimenta com nenhuma, não tem nenhum espaço dentro dele para que outros tipos de energia e experiências, eles possam surgir, porque você está totalmente imerso e totalmente tomado por essas energias materiais. Mas por outro lado, o outro lado oposto é quem não quer lidar com isso de maneira alguma. Então será que existe ali um meio termo ou existe uma forma de lidar com isso com mais presença que faz com que esta presença ela traga delicadeza para você, porque a presença traz presença traz delicadeza, traz fluxo. Então quando a gente faz as coisas sem presença, nós vamos fazer de uma maneira atrapalhada. Eu faço picor, picor ali, e ali eu volto, refaço, porque eu perdi um pedaço, tornei a perder outro. E aí fica aquela bagunça que faz com que a pessoa entre numa atividade, saia dela, entre nela de novo, porque não ficou bem feita, torna a voltar. Mas se a gente está com uma presença, nós estamos ali numa possibilidade muito maior de fluxo e de solução daquilo. E ali, quando nós estamos com presença, inclusive o que a gente está exercitando na vida prática, um trabalho espiritual. Então se eu não tenho um tempo de praticar os meus ensinamentos espirituais, eu pego os meus ensinamentos espirituais e coloco na minha vida prática. Eu não tenho tempo de meditar, então faça das suas atividades uma meditação. Eu não tenho tempo de exercitar isso, então faça disso que você está fazendo, uma oportunidade de você estar presente. Estar presente à yoga, da atenção, da presença, é um caminho espiritual muito sério e profundo. Muito sério. E eu não preciso parar para estar presente. Ao contrário, o exercício da presença é no dia a dia. Ele é aqui nas suas atividades enquanto você cozinha, enquanto você arruma a casa, leva seus filhos na escola, enquanto você estuda, presta atenção numa live. É estar consciente da sua sensoriedade. A presença começa aí. Estar presente daquilo que é do meu pé no chão, de eu sentada na cadeira, da minha respiração, dos meus estados de tensão. Porque a dispersão, ela vem acompanhada de estados de tensão corporal, de agitação corporal. Então, quando eu me dou conta dessa agitação, permito respirar mais profundo, você aproxima um pouquinho do estado de presença. Então, essa presença vai me fazer perceber aquilo que eu preciso perceber, perceber, estar presente, ouvindo os sons que estão lá fora, prestando atenção em tudo que está acontecendo, no seu filho, na atividade que você está fazendo, qualquer que seja a atividade, ali é uma oportunidade de eu fazer disso uma prática espiritual. Eu preciso ficar em algum lugar para fazer uma prática espiritual, embora isso seja bom para a gente fazer, exercitar, mas a verdadeira prática espiritual é quando você traz aquilo que você aprendeu e coloca na prática. Então, eu coloco aqui na vida. É como se eu fosse para a escola, lá na faculdade, eu aprendo algumas coisas num ambiente restrito, num ambiente de laboratório, digamos assim. Mas quando eu pego esse mesmo ensinamento, quando eu vou ser médico na vida, então eu vou tomar atitudes saudáveis, vou perceber as coisas, quando eu sou psicóloga, fora do consultório, não é que eu vou analisar todo mundo, mas que eu tenho uma atitude na vida terapêutica, quando você traz aquele ensinamento para o dia a dia e para a prática, o grande desafio, o desafio é muito maior porque você está na situação real, como qualquer coisa. Aquilo que você aprende na situação real tem várias questões que você vai ter que desenvolver habilidades para aprender ali, para fazer aquilo bem feito. A vida é o nosso laboratório, a vida é o nosso lila, que a gente vai aprender aqui a desenvolver estes estados de presença, de autoaceitação, de não violência e no ponto que eu estou falando hoje da violência, também de não cometer violência contra si mesmo, que no caso fica com essa cara, a violência contra si mesmo é uma negligência, então negligenciar a si mesmo é uma violência. Quando você negligencia um filho, uma criança pequena, isso não é violência? Então por que você negligenciando vocês pode ser virtude? Não consigo entender. Uma coisa, ela é dhármica quando ela é dhármica em qualquer situação. Então se a negligência fosse um dharma, então seria um dharma em qualquer situação. Negligenciar não é um dharma, negligenciar é uma falta de presença, uma falta de atitude quando é necessário ter uma atitude. Então a negligência para os outros é uma violência e a negligência conosco também é uma atitude de violência. Então eu quero deixar aqui para vocês hoje esta observação, este desafio de observar e praticar isso nessa semana uma atitude de não violência e uma atitude de presença para que a gente não caia nessa rinça, ou seja, violência em sânscrito. Para que a gente possa se acolher, aprender a se acolher, aprender a se observar, aprender a perceber as suas necessidades, aprender a escutar você com o seu coração aberto. Um beijo grande para todos vocês, muito obrigada por estarem aqui e nos vemos então na segunda-feira que vem. Tchau!